Em Guapé, uma mulher de 50 anos levou um tapa no rosto durante um assalto a uma mercearia. Segundo a polícia militar, a vítima disse que o criminoso chegou ao local pedindo informações sobre onde ficava os sacos de lixo. Depois, ele anunciou o assalto. Em seguida, o homem abriu a gaveta do caixa e roubou aproximadamente R$ 70. Quando a mulher tentou fechar a gaveta, ela tomou um tapa no rosto. O criminoso fugiu logo depois. No momento da fuga, o homem tirou a camisa que praticou o crime e ficou com uma de outra cor na intenção de dificultar a sua identificação. No entanto, através das imagens das câmeras de segurança da mercearia, a polícia militar conseguiu identificar o suspeito. Ele foi localizado, preso e identificado pela vítima. Depois, ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Varginha.